Bom dia! Nunca mais apareci, né? Mas é o tempo pouco, o dia se torna pequeno, né meninas? Mas como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Vou mostrar pra vocês minhas comprinhas do mês. Mês passado eu não consegui nem mostrar, tá bom? Mas esse mês vou conseguir mostrar, graças a Deus. E nossas compras, já vou começar aqui falando nossas compras sem mistério. Deu mais ou menos uns, eu acredito que tenha dado uns 400 reais, mas aqui não tem verdura, legumes, carne também a gente trouxe pouca. E ao longo das semanas nós vamos repondo, tá? Eu acordei agorinha, por isso que eu tô com essa cara de sono. Ontem eu dormi bastante. Pra quem não me acompanha, me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. E vou deixar o Instagram passando aqui, Elania Fariasun. Eu tô tomando um chazinho, gente, que maravilha. Inclusive eu até trouxe chá pra complementar, que eu não encontro por aqui, por perto. Sempre que eu vou nos mercados, eu dou uma olhadinha pra ver se eu acho chá e não encontro. Então lá eu encontrei e já trouxe. Me arrependi porque não trouxeram pra trazer dois de cada, porque lá eu só vou uma vez no mês. Mas é isso, né? Então, tô tomando o meu chazinho. Se vocês quiserem ver o chá, gente, é um chá de mulungu maravilhoso. Tô dormindo super bem. Não é só mulungu, tem outras coisas também. Tô dormindo muito bem. Tô indo ao banheiro perfeitamente. Pra quem tem problema de ir ao banheiro todo dia, sabe do que eu tô falando, né? Então, assim, é maravilhoso. Tô muito, muito bem. E hoje eu amanheci, gente, porque eu me irritado, sabe? Minha renita irritada. Eu acredito que o sol aqui tá muito quente. Muito calor. Muito calor. Tô suada. Mas hoje de manhã chove. Então, quando de manhã chove, sobe aquele maço. Sempre eu fico assim. Essa cara de... Parece que eu tô doente. Mas não tô doente. E vamos lá. Vou arrumar as coisas aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? E graças a Deus conseguimos, meninas. Conseguimos mais um mês, né? Fazendo nossas compras. E graças a Deus estamos conseguindo ao longo do mês, né? Carne e frango eu compro aqui na quitan... Na venda aqui perto. Aqui na minha rua tem uma granja que vende frango abatido na hora. Então, eu não vou comprar congelado lá. Se eu posso comprar aqui. É o mesmo preço. É em torno de 25 reais. Mais ou menos o quilo do frango aqui tá agora. E a carne eu nem sei dizer quanto tá. Porque tá bem alto também. Carne geralmente é 40, 45, né? 50, 60 o quilo da carne. Então, vai-se embora esse valor, né? Minhas verduras, folhagens, eu compro no sábado. Hoje é quinta-feira. Então, amanhã, sexta. Sábado de manhã eu compro na feirinha de orgânico aqui perto. Bem pertinho da minha casa também tem uma feirinha de orgânico maravilhosa no sábado de manhã. Amo, amo, amo. Comprar lá. Então, eu compro muita coisa lá. E minha fruta de verdura, tipo assim, batatinha, fruta e verdura, eu compro na Quitandaria da Estrada de Belém. Então, eu gosto de comprar lá porque pra mim lá ainda é um dos melhores preços. Muito em conta. Maravilhoso lá. As frutas são novinhas, fresquinhas. Maravilhoso atendimento lá, ó. Show de bola. Então, vamos cuidar. Deixa eu limpar aqui a mesa. Terminei de tomar meu café da manhã. Ó, comi biscoito integral. Maravilhoso. Não, biscoito de arroz integral, ó. Eu amo esse biscoitinho de arroz dessa marca aqui. Inclusive, trouxe até outro. Comi com requeijão e geleia de morango que eu fiz essa semana. Inclusive, fiz até lá no Instagram. Tá bom? Então, vamos lá. Vou arrumar aqui minha mesa e vou colocar tudo. Vou mostrar pra vocês como é que tá a baguncinha aqui. Olha como é que tá essa bagunça aqui, gente, ó. Esses produtos aqui são da minha irmã. Pra quem tem porcelanato. Não sei se eu já mostrei em outro vídeo. Mas pra quem tem porcelanato, esse produto aqui é maravilhoso. Tá? Ele trouxe oito pra ela. Aí, olha a bagunceira, gente. Sapato que vai pro colégio. Melissa que eu saí ontem. Os sapatos de Matheus, né? Que ele vai pro colégio. Que ele sai, que ele caminha. Aí, aqui tá as compras, ó, gente. Vocês acreditam que ontem eu deixei aqui, tá? Eu coloquei só em cima da mesa. Nas caixas de todos e joguei álcool. E olha só. Baguncinha, gente. Porque tá faltando água aqui. Então, fica essa bagunceira. Ó, já arrumei tudo aqui. Os frios estão lá na geladeira. Vou mostrar... Não. Lá em cima da pia eu vou mostrar. Mas antes eu vou mostrar logo o valor. O valor total deu 507, mas teve o desconto 87,20 do Veja, tá? Então, o Veja foi... Esse Veja aqui deu 87,20. Aí, já teve o desconto, né? Aí, eu vou começar por aqui. Minha louça tá suja. Ignorem. Porque nós estamos sem água. Tá começando a chegar água aqui. Começando. Eu trouxe uma bandeja de ovos. Eu trouxe um brócolis congelado. Esse brócolis tava a 11 reais. Gostei demais do preço dele. É um quilo. Então, aqui tem uma linguiça Aurora. Churrasco. Também é um quilo. Ah, não. É 700 gramas a linguiça. Eu nem tinha visto. Ó, diminuiu, gente. Que a gente comprava essa linguiça aqui por um quilo. Enfim. A Nobre. Trouxemos uma marca, Nobre e uma Aurora. Tava 12 reais. Então, nós trouxemos pra provar. Essa daqui eu já conheço. Essa daqui a gente não conhece, Aurora. Aí, compramos uma margarina grande. Essa daqui vai pra geladeira. E eu fico usando essa. E vou só tirando e colocando aqui. Porque margarina tá muito cara. Então, nós optamos por comprar assim. Foi 29 reais essa. Um requeijão. Tava 5 reais. Queijo coalho. Deu 16 reais o queijo coalho. Mas o quilo do queijo coalho tá 32 reais. Aí, aqui também trouxe essa linguiçinha fina da Seara. Eu gosto pra colocar em feijão, nas coisas. Apesar do que eu tenho feijão cozinhado ali pras duas semanas. Mas eu gosto de ter. Um filézinho firmeza. É, dessa marca de frimeza. Um filézinho mignon frimeza. Qualquer coisa eu já vou deixar esse filé mignon pro Natal. Eu não sei. Não sabemos ainda. Mas aí, qualquer coisa eu volto. A gente vai voltar lá novamente. O próximo mês. Pra fazer novas compras, né? E o filé tava 21 reais. Ó, o quilo. 21,90. Então, tá super bom. Comprar carne lá. Carne de porco. Aí, essa daqui é uma panceta. Que tava 22,90 quilo. Deu 19 reais. Quase um quilo. Ó, também da frimeza. É uma panceta suína. É carne congelada, suína, sem urso, barriga, com pele. Uma pancetinha. Então, de carne. A gente só comprou isso mesmo. Como eu disse. A gente vai comprando carne e frango aqui. Na medida que a gente vai precisando. Olha só como é que tá meu congelador. Tá bem vazio. Tem uma batata frita aqui. Algumas coisas ali. Mas, ó. Aqui tem feijão. Aqui tem fava. Que eu cozinhei e congelei. E aqui feijão. Ali em cima é só polpas. Aqui, ó. É só polpa. Polpa, na verdade, é a fruta congelada, né? E aqui ainda sobrou um bacon do mês passado. Por isso que eu não trouxe. Porque sobrou esse. Eu não quis trazer mais um. Aqui eu coloquei cebola. Trouxe cebola branca. Deu 3,9. Cebola roxa. Limão. Banana e alho. Alho. Trouxe quase meio quilo de alho. Pra... Eu quero fazer um temperinho pro feijão. E trouxe um papel toalha, ó. Eu nunca me importo muito, não. Em comprar das melhores marcas. Até porque tava 8 reais. Esse aqui foi 4 reais, gente. Muito caro o papel toalha. Aumentou muito o valor das coisas. Demais. Aí agora eu vou mostrar as compras, tá? Eu vou começar por aqui. Aqui eu trouxe o macarrão parafuso da Brandini. Eu ainda tenho mais da metade de um ali. Então, não tô trazendo muita coisa. Que é pro mês mesmo. Realmente pra o mês. Não quero que fique sobrando pro mês seguinte, não. Aí eu trouxe o macarrão Brandini. Porque o mês passado eu trouxe gostei. Aqui tem duas massas de tapioca. Mês passado eu trouxe dessa marca. Sim, a Maria amamos. Trouxe de novo. Lembrando que tapioca nós vamos ter que comprar durante o mês. Duas... Duas massas não é suficiente. Acaba mesmo. Aí aqui também tem uma torcida de churrasco. Três vitamílios. Três flocão vitamílio. Dois biscoitos trelosos. Eu trouxe três. Mas eu já comi um de noite. Quanta noite eu não fiz janta, gente. É... Três arroz pop. Esse arroz pop é muito bom. Esse arroz branco pop. A gente aqui em casa só usa arroz branco. É arroz, né? É arroz pop branco. Eu parei, meninas. Porque tá muito barulho da vizinhança aqui, ó. Acaba parando de gravar. Se não parar alguma vez de gravar, ignore, tá? Aí aqui eu trouxe um pão Bela Vita. Esse pão é bom. Macio. Eu trouxe esse porque aqui em casa só quem come integral sou eu. Eu trouxe meus biscoitinhos. Então eu nem preferi trazer integral. Aí aqui também tem açúcar. Três açúcares refinados. Olho d'água. Café. Eu trouxe dois cafés sombrais. Café tá muito caro aqui agora, gente. Muito caro. Tá caro de verdade. Oito reais o café tá. Aí eu trouxe biscoito de arroz. Um pacotinho daquele mesmo que eu gosto. E agora vamos pra cá, né? Ah, aqui tem leite. Eu trouxe quatro leites, ó. Da camponesa, que eu gosto. Chá. Um chá de camomila, capim, cidreira, hortelã e erva doce pra noite. E aqui é um chá de camomila, cidreira e maracujá. Esse chá é maravilhoso, gente. Eu só digo, comprem, que é maravilhoso. Ah, e tem um ketchup dessa marca, só fruta. Muito boa. Muito bom esse ketchup. Um biscoito da Capriche. Um biscoito Maria Capriche. Ah, um lame. Um miújo. A gente chama miújo, mas é um macarrão instantâneo. Eu trouxe dois. O Matheus jantou ontem e o miújo. Fé, não. Uma vez na vida não faz mal, não. Ah, aqui tem dois macarrão pilar. Espaguete fino. Também um milho. Eu tenho um milho ali ainda. Tenho um aberto na geladeira e um no armário. Então, eu só trouxe um. Creme de leite eu trouxe dois, da Piracanjuba. Uma goiapada. Duas sardinhas. Fazia muito tempo que a gente não comprava sardinha. Duas sardinhas. Aí, aqui um Hoofless. Pra Sr. Bruno. E pra mim, esse mês, eu trouxe esse whey foam. Mas, gente, como é fininho. Antes o whey foam era bem grosso. Esse whey foam eu trouxe um de chocolate pra mim. Pra Matheus. Na verdade, eu nunca como sozinha, não. E Bruno trouxe um de morango. Provavelmente, quando ele abre, todos nós comemos. Quando eu digo pra mim, não é só pra mim. É pra todo mundo que tá em casa. Mas, assim, esse foi eu que escolhi pra mim. E vocês entenderam? Aí, eu trouxe duas misturinhas de bolo. Uma de chocolate. E uma de milho. Dessa marca Vitamilho. Muito boa. Aí, aqui também tem um cappuccino. Três corações. Muito bom esse cappuccino. Helmas. De 400 gramas. E um panetone. Taquei álcool ontem à noite. Esse panetone salgado. Você já tinha visto, meninas? Comentem aí se vocês já viram. Esse é um panetone salgado. Da Balduco, ó. Ele recomenda você comer, fazer sanduíche. Enfim. Eu abri aqui só pra sentir o cheiro. Se vir cheio de nada. Tipo aquele cheiro de panetone cheiroso. Mas, enfim. Panetone salgado. Trouxemos esse pra testar. Lá também tem o grande. Inclusive, no meu Instagram, eu mostrei o grandão. E mostrei alguns preços de panetones também. Trouxe dois molhos da Bonari. Eu gosto muito dessa marca Bonari. Essa marca é boa. E eu olho os ingredientes, tá? Quando eu vejo isso, até que tem ingrediente, ó. Mas, quando eu olho os ingredientes. Aí, eu gosto de olhar quando tem menos ingredientes. Trouxe um de manjericão. E um de pizza. Eu tenho um ali ainda na geladeira aberta. E um no armário. Eu acho até que ainda trouxe muito. Que era pra ter trazido só um. Mas, ok. Aí, aqui tem três suquita. Três suquitazinha. Eita, caindo tudo. E aqui é os produtos de limpeza. Aí, aqui tem um óleo. Eu tenho banha de porco. Mas, muitas coisas eu não gosto de usar banha, tá? Eu gosto de usar óleo. Pra algumas frituras. Não pra todas. Mas, pra algumas eu gosto de usar óleo. Deixa eu afastar aqui. Pra não cair as coisas, tá? Aí, aqui trouxemos cerveja. Pra seu Bruno. Eu não tomo cerveja. Três cerve... Cinco cervejas pra ele, ó. Dessa Brahma. Vou até tá pra gelar. Pra noite quando ele chega. Ele toma uma assim perdida. Às vezes, dia da folga. Ele toma uma, duas. E também trouxemos uma cachaça matuta. Pra fazer caipirinha. Muito bom. Essa de bálsamo. É muito boa. Muito bom. Cachaça pra quem gosta de caipirinha. Eu não bebo muito mais. Como eu bebia. Mas, quando eu tô com muita vontade. Eu tomo uma caipirinha. Aí, sabão. Eu trouxe... Dois sabão ala. Eu não trouxe mais sabão, meninas. Nem homo. Nem nada. Porque... Eu quero ver se eu aproveito a Black Friday. Pra comprar um sabão nas americanas. Ou na Magazine Luiza, sabe? Porque, gente. Sabão tá caro demais aqui. Eu não sei na região de vocês. Mas, aqui tá surreal o preço do sabão. Trouxe dois minuano. Um neutro e um clean. Aí, aqui, sabonete. Eu trouxe variado. Trouxe um even. Um Lux. Um palmolive. E um outro even. De erva doce alecrim. Duas pastas dentárias. Dessa da Sorriso. Um pinha sol. Um água sanitária dragão. Que eu uso só pra banheiro. Água sanitária que eu uso só pra banheiro. Meus paninhos de prato eu consigo manter limpinho. Só com sabão em barra. Aí, aqui. Eu trouxe um Comfort. Ai, gente. Eu fiz uma campanha pra Comfort maravilhosa. Ai, fiquei apaixonada, sabe? Pelo produto deles. E comprei. O meu tinha acabado. Que foi justamente o da campanha. E esse Comfort rende dois litros. Lá foi oito reais. Assim, achei que ficou bem em conta. E aí, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. O que vocês acharam? Se valeu os quatrocentos reais, né? Porque deu quatrocentos e alguma coisa. Esse mês a gente trouxe mais coisas. Mas também a gente trouxe... Como é que eu posso dizer? Faltou mais carne. Faltou verduras. Aí, outras coisas que eu não trouxe aqui. Tipo bucha, esponja de lã de aço, pastilha de banheiro. Porque eu tenho papel higiênico, né? Então, não precisa. Sabão em barra. Porque eu não gasto cinco barras de sabão em barra no mês. Pois é, meninas. É isso. Compras finalizadas. Compras do mês. Pelo menos o grosso, assim, de arroz. A feijão não trouxe. Eu tenho feijão ali. Eu acho que eu tenho uns dois quilos. A três quilos de feijão. Tanto preto, macaça e mulatinha. Então, não precisou. Mas tipo cuscuz, arroz. Essas coisas a gente não vai comprar mais. É detergente, amaciante. Vou comprar só o sabão na Black Friday. Pra repor. Aí eu vou comprando também. Pão, quando a gente precisa. Essas coisas, né? E não trouxe farinha de trigo. Porque eu trouxe essas duas massinhas de bolo.